Oi, gente! Bem-vindos ao Hollywood Macs. Salve, galera! Pois é, gente, muitas novidades boas nesse final de mês de junho e início desse mês de julho. Primeiro, começamos com o comunicado da CBS divulgando o cronograma das estreias, das temporadas novas da franquia FBI, FBI os mais procurados, FBI Internacional. Programados aí para estrear na terça, dia 20 de setembro. Então já podemos esperar aí a volta de Maggie Omar, né? Depois, logo em seguida, tivemos outra surpresa boa, né? A NBC para alegrar a galera de Chicago com as suas estreias das novas temporadas da franquia. Chicago Fale, 11ª temporada, Chicago PD, 10ª temporada e Chicago Média, 8ª temporada, estreando aí na quarta, dia 21 de setembro. E as novidades não pararam. A NBC ainda divulgou a estreia da temporada 23 de Lei e Ordem para quinta, dia 22 de setembro. E ainda divulgou a estreia aí, né? Esperada da segunda temporada de La Brea, gente. La Brea vai estrear sua segunda temporada no dia 27 de setembro. La Brea é uma série de ficção, né? No estilo Manifest, para quem está com saudade aí do John Seida, né? O Antônio, né? De Chicago PD, pode curtir o novo trabalho dele lá em La Brea, dia 27 de setembro. Você encontra a primeira temporada dessa série também, já disponível no Globoplay, para quem quiser conferir. E as novidades não pararam, hein, gente? Ainda a NBC confirmou aí a renovação da quinta temporada de Magno. É, Magno saiu da CBS e vai para a NBC ter sua continuidade aí. Quinta temporada e sexta temporada já renovada aí pela NBC. Então, gente, essas foram as novidades que nós tivemos já aí nesse início de mês e finalzinho do mês de junho, né? Muito bom. E qualquer outra novidade, eu volto aqui para trazer para vocês. Lembrando, quem não é inscrito e gosta de novidades sobre séries, se inscreva no nosso canal aí. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. E aí E aí E aí E aí E aí